Isso é Matheus Ribeiro Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu te perder vou morrer de paixão Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estralar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Corrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Corrar com seu batom Corrar com seu batom meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra voltar sem você Pra voltar sem você com raiva de mim Eu tô indo aí 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 É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Abração especial pra minha galera de Macajuba Alô Bahia Alô Bahia É o M É Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra mim Dá moral pra qualquer herói Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus efeitos Esse dedo na na cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo Fora a saudade chata que vai bater na sua porta De um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo E aí Cê tem certeza que é ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de são alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus efeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Isso é Matheus Ribeiro Ao vivo E aí